Prezados professores, neste dia dedicado a vocês, desejamos expressar nossa profunda gratidão a cada um de vocês que, com amor e dedicação, desempenham uma missão extraordinária na formação de nossas crianças, jovens e adultos. Inspirados pela força da fé e pela luz do Evangelho, vocês são instrumento de transformação e esperança, sal da terra e luz do mundo. Recentemente, o Papa Francisco nos lembrou da importância de sermos promotores da fraternidade em um mundo marcado por pluralidades, polaridades e diversidades. Sua mensagem ressoou forte, destacando que a essência da educação vai além da simples transmissão de conhecimentos. Ela se fundamenta na construção de relações humanas significativas e respeitosas. O Papa sublinhou que precisamos ser artífices da paz, promovendo diálogos construtivos e solidariedade fecunda. Ao fazerem isso, vocês estão preparando os seus alunos não apenas para serem cidadãos competentes, mas também para serem agentes de transformação na sociedade, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia especial, agradecemos a todos vocês por se dedicarem não apenas a ensinar, mas principalmente por serem exemplos de força, resiliência e compreensão. Que Deus abençoe a cada um de vocês, concedendo-lhes sabedoria, paciência e saúde, e que suas vidas continuem a inspirar muitos. Deus nos abençoe. Feliz dia do professor. Feliz dia do professor.